Todos os vídeos do Major aqui no canal são um oferecimento CSGOFAST.com Um dos sites mais antigos de skins de CSGO E todos os vídeos do Major o FAST tá dando um mega apresentão pra vocês Um dólar pra mil pessoas Vão ser aproximadamente 10 vídeos do Major aqui no canal Então você, se você assistir os 10 vídeos e pegar os 10 códigos Você vai faturar 10 dólares 10 dólares no final do Major Isso dá mais de 50 reais em 10 vídeos, velho Como é que faz pra você pegar o código, ó Por exemplo, já saiu um vídeo do Major no canal Maravilha Ó, comentário fixado Link do CSGOFAST Você entra no link do CSGOFAST Se você nunca tiver entrado, você já ganha 70 centavos de graça E aí, tem aqui, ó Código de um dólar para os mil primeiros que usarem Tá aqui, ó No caso, era esse aqui Saulo 3123 Mas eu acho que já deve ter acabado esse código Então todos os vídeos terão um código diferente Então é isso, manos Corre lá, acesse o GOFAST Patrocinador oficial de Saurão no Major É isso Pra cima, clã! E vai começar, guys Time Get Right contra Copenhagen Flames Pra cima T2 Army, already getting ready for the grand finals T2 Army, already getting ready for the grand finals I'm gonna get the finals ready We're gonna cracklock the home lane to the D-Box, which is stacked O que é isso? O que 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 é? Bt, então você vai dar pra todo mundo que é sub? ingresso pra todo mundo, a feijoada do Bt, pré-mejo, é real já, mini Gal, presença confirmada, confirmou no Insta mini Bt vai, mini Bt vai, mini Bt vai na feijoada, onde que vai ser a feijoada do Bt? vai ser onde for mesmo, vai ser no Rio, sei lá e se for na gringa, vai ter também ah, eu não sei, tem que ter o pagode, né? como é que leva o grupo de pagode pra Suécia? não, tem que levar Bt, explica pra nós o que é a lei de Bt ela é sobre o comeback, tem jogo, você sabe que já acabou bateu lá 15x5 acabou, só quando dá 15x5 o time que tá tomando a pé, sai do choque que aí ele já sabe que acabou e aí começa a jogar sem medo e aí começa a fazer round, 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 round aí você acha que vai ter comeback só que não tem, porque eles tão jogando de qualquer jeito né, sabendo que vão perder aí uma hora ou outra acaba aí uma hora ou outra, eles acreditam e falam eita, falta só quatro pra chegar, vamos? acredita, aí perde quando acredita, perde é quando chega no quase e perde a gente não está indo agora você tem uma outra alivina eza gente eza a gente eza 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 O que é isso? 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 O que é isso?